Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa esta edição falando sobre um comunicado do Ministério da Saúde sobre o programa Mais Médicos. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes para a gente. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. O Ministério da Saúde recebeu nesta manhã o comunicado da Organização Pan-Americana de Saúde sobre a retirada da parceria de Cuba dentro do programa Mais Médicos. Atualmente, 8 mil das 18 mil vagas no programa estão ocupadas pelos médicos cubanos. Para garantir a continuidade no atendimento à população, o Ministério da Saúde anunciou o edital que será publicado nos próximos dias para a convocação de médicos que queiram ocupar essas vagas. O Ministério ainda destaca que será respeitada a convocação prioritária dos candidatos brasileiros formados no Brasil, seguida dos brasileiros com formação no exterior. Em nota, também, o Ministério ressalta o esforço da pasta em diminuir o número de médicos cubanos no programa desde 2016 e, por fim, enfatiza que o Ministério da Saúde vai tomar todas as medidas para que os profissionais brasileiros estejam atendendo no programa de forma prioritária e imediata. Alessandra. Obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. E vamos agora ao Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, para falar com a repórter Daniele Popov, que acompanha o trabalho da equipe de transição. O presidente eleito esteve por lá e anunciou mais um ministro. Não é isso, Daniele? Boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite. É isso mesmo, exatamente isso. O presidente eleito esteve por aqui em Brasília hoje com esse novo anúncio, o novo nome do ministro das Relações Exteriores, que é chanceler, é diplomata, o futuro chanceler Ernesto Fraga Araújo. ...pelo perfil... Nós tivemos um problema técnico com o link da Daniele Popov. Vamos, então, continuar o jornal. Já está em funcionamento em Campinas, em São Paulo, o laboratório científico mais sofisticado da América Latina. O presidente Michel Temer participou da entrega da primeira etapa do projeto Sirius. Eletrons foram acelerados pela primeira vez na maior e mais complexa instalação científica. já construída no país. Aqui, na verdade, nós presenciamos um Brasil que avança a passos largos. Um Brasil que passa a integrar o seletíssimo clube de países que dispõe de um acelerador de elétrons de quarta geração. Portanto, é mais uma prova cabal do talento de homens e mulheres que se dedicam, dia e noite, a colocar o Brasil na fronteira do conhecimento. Porque daqui poderão sair soluções para desafios globais. Foi dito aqui, novos medicamentos, melhores materiais de construção, as técnicas mais avançadas de exploração de petróleo e gás. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 998-67-87-87. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.